Música Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Nós estamos na nossa campanha 150 Salmos, hoje Salmos 67 Com o tema O Reino de Deus abrange toda a terra Vamos orar Querido Deus e Eterno Pai, obrigado por este momento Pai a todos que estiveram nos acompanhando esta mensagem Ela possa fortalecer a fé Dar a direção, a sabedoria Dar o descanso, a paz, o refrigero Que esta palavra venha Pai Restaurar a fé deste irmão É o que eu lhe peço Senhor Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém e graças a Deus Salmos 67 diz assim Deus tenha misericórdia de nós Nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós Para que se conheça na terra o teu caminho E entre todas as nações a tua salvação Louvem a ti Ó Deus, os povos Louvem-te, os povos, todos os povos Alegue-se Regozijem as nações Por julgarás os povos com equidade Governarás nações sobre a terra Então a terra dará o seu fruto E Deus, o nosso Deus, nos abençoará Deus nos abençoará de toda a extremidade da terra O temerão Deus nos abençoará de toda a extremidade da terra O temerão o Senhor Então Salmos 67 Para que conheçam na terra Todo aquele que conhece o Deus Todo-Poderoso Tem o desejo de fazer as pessoas Fazer as pessoas conhecerem também Todas as pessoas que conhecem Ela tem o prazer de falar do Deus Todo-Poderoso Quem tem dentro de si a luz A sua presença Leva ao sofrido a sua salvação Além disso, torna-se testemunha Não apenas pelas grandes realizações na vida Mas também pela conduta íntriga Que é a presença diante de todos Porque Deus abençoa os seus filhos Por que Deus abençoa os seus filhos? As vitórias no crescimento de Israel Promoviam o nome do Altíssimo Por toda a terra Faziam as nações Tremerem e respeitarem E isso significa que a vida Justa e abençoada do Filho de Deus Tem um propósito evangelístico em todo o mundo Então a palavra do Senhor Rei de todo Deus O nosso Deus Todo-Poderoso Ele reina É o único Deus que nós devemos servir Não devemos colocar nada na frente Do nosso Deus Ele é o primeiro Buscar primeiro o Reino de Deus É Ele que nós devemos buscar Não coloque outras coisas na frente de Deus Não coloque outras atividades na frente de Deus Não deixe Deus para lá Porque Deus é o Deus Todo-Poderoso E quando a gente busca Ele de todo o coração Temos a certeza absoluta Que todas as demais coisas Vão ser acrescentadas A saúde, a vitória, a vida financeira A toda a sua parte espiritual Mas deve ter uma intimidade com Deus Vamos orar Querido Deus, Eterno Pai Obrigado Deus por este momento de intimidade contigo Através da oração Pai que esse irmão, essa irmã Possa ter um encontro contigo Para que eles também possam Através da vida deles, outras pessoas Ter um encontro verdadeiro contigo Pai colocamos o Senhor em primeiro lugar Na nossa vida Orando permanentemente Pai, assim como Davi orava Buscando a Tua face Buscando a fazer a Tua vontade Lutando contra os desejos da carne Para atender, Pai querido A sua expectativa de nós como cristãos Pai, nós como servos de Ti Nos capacita, nos dê a direção Nos dê a sabedoria Para fazer conforme a Tua vontade Conforme foi estabelecido por Ti Pai, sabemos que não somos obra do acaso Somos obra de Ti Sem mais semelhança de Ti O Senhor nos escolheu dentro do ventre da nossa mãe Então, ó Deus Que o Teu propósito Permaneça dentro do nosso coração E nos capacite Para fazer conforme a Tua vontade É o que eu lhe peço, Senhor Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém E graças a Deus A paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão Que Deus te abençoe A paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão Que Deus te abençoe A paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão Que Deus te abençoe A paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão Que Deus te abençoe